Bom dia seus porra, como é que é? Começando mais um vídeo aqui no meu canal Tava parado, tava sem gravar, vocês mano me mandando mensagem direto lá no Instagram pra me voltar a gravar Então hoje eu vou começar, vamos começar de vlog hoje, certo? Vou acompanhando meu dia, primeiro tempo hoje, só entrega de manhã e à noite mesmo a fita Tá ligado? Já deixa seu like, já comenta, já compartilha, tá ligado? Dá essa força pra nós E vamos embora pro vídeo, certo? Só macho, esqueça tudo Mano, hoje é dia de dar um banho na Jurema também, mano, porque ela tá pôde, mano Vamos aí macho Macho a nós entrega família, hoje vocês vão me acompanhar aí, hoje Vlogizada hoje Esqueça tudo Hoje é dia de vlog Dá uma tumultuada na rua Ver uns parceiros também Pra quem não sabe, voltei a trampar na quebrada Tava trampando lá pros outros lados, lá na Lapa, mas isso aqui lá é foda, mano Lá não dá pra gravar, lá é muito polícia Sem contar que na quebrada também tá, né mano? Cheio de polícia Mas tá ligado, na quebrada não é com essa quebrada Então, dá nada E aí? Como é que vocês estão? Já comenta aí Se vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Na pura paz? De já? O bagulho tá mó correria essa semana pra mim, mano De verdade mesmo Ó, já tô atrasado de novo Não adianta, tio, eu posso acordar às sete horas da manhã Eu vou chegar atrasado É, mano, vida de motoboy, caralho Esqueça tudo Ó, o carro, quase me pega Ele acha que eu não vi ele aqui na direita, não Esqueça tudo, filho Tamo na quebrada Vai, tia, que eu sei que eu passo Aqui, ó Esqueça tudo, filho Não é passa Tá nessa Ó o Nutella Nutella é foda, mano Nutella mata a planta, mano Esqueça tudo Mano, eu vou precisar comprar mais um cartão de memória, família Porque Vai encher Esqueça Mano, chegar lá, eu já vou tentar lavar Dar uma lavada na moto Que o bagulho tá como? O bagulho tá louco, hein? Jurema tá como? Tá fedida Foda-se? Foda-se? Eu me apaixone pela pessoa errada Ai, caralho Ai, caralho Qual o número 21? Mano, tá ligado? O moleque, ele não gosta de mim Eu mesmo não tenho nada contra ele, tá ligado? Mas o moleque não gosta de mim E fica... Eu comecei a gravar os vídeos aqui, né? E aí o bobão ficou como? Dando risada da minha cara Achando que o bagulho é... Tá ligado? Meio querendo me tirar de idiota, tá ligado? Aí você vai ver o cara, mano Não tem nada na vida Só ficar pousado na vida dos outros Tá ligado? Foda Deixar eles, caralho Rir do nosso progresso Aí depois eles vão querer... Tá onde? Você manda me ir 200 Falando, caralho Você conseguiu, mano Sou seu fã É Mas tá vendo, tá? Formília Conversar um pouquinho aqui com vocês Aqui, mano Eu fiquei um tempo sumido, mano Pelo fato de... Mano, tá ligado? Meio que deu... Olha a minha mãe Olha a minha mãe Vou dar um susto nela Vou dar um susto nela Vai, 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 caralho Passa tudo Ah... Tá em shock, né? E aí, Pedrosa? Sai daí, meu Onde você tá? Você tá atrapalhando o trânsito Então, família Deixa eu explicar pra vocês aqui, mano É... Eu fiquei um pouco sumido, mano Tá ligado? Pra nós, tio Que quer viver do bagulho Tá ligado? Do YouTube Do Instagram Isso aqui é um sonho, mano E não só um sonho pra mim Tá ligado? Isso aqui é um sonho Pra várias pessoas da minha idade Até outras pessoas Tá ligado, mano? E, mano Sem maldade É muita pessoa suja na rua Tá ligado, mano? Nossa, o que ele fez com esse 30? Ficou ridículo É... Então, família O bagulho, tá ligado, mano? Eu meio que dei uma desanimada Porque, mano Pessoal Eles são muito... Eles só sabem criticar Tá ligado? Entra no seu canal Muitas pessoas entram no meu canal Entra no canal da Andressa Tá ligado, mano? E vários, vários, vários Vêm muitos mesmo Pra, mano Pra apoiar Pra curtir Pra curtir Pra dar aquela moral Eu sou assim, tá ligado? Eu não sei escutar Isso sim é um defeito Eu não saber escutar Porque, mano As pessoas... Tem muita pessoa que, mano Vem mesmo só pra... Tá ligado? Só pra pôr a pessoa pra baixo, mano Tá ligado? Não vem pra dar um apoio Não vem pra nada Aí foi por isso que eu fiquei, mano Uma cota sumido Tá ligado, mano? Mas... Nada de tipo Ah, é por causa do canal Ah, porque eu sou preguiçoso Não É por causa das pessoas mesmo Muitas das vezes A gente tenta ser forte Feliz, tá ligado? Mas, mano É vários pra colocar nós pra baixo Tá ligado? Isso, mano Sem maldade Isso me deixa muito chateado E já faz um tempo já também, né, mano? Tá ligado? Ixi, cobrança Não atendo quem me cobra Macha no que é Nossa, resolvi tirar a camiseta, mano Porque o bagulho tá com O bagulho tá mal lua, mano Passei um protetor ali, ó Macha De regata mesmo, filho Vamos embora Danado Se for queimar, pelo menos Queima logo tudo Não fica o napolitano Branco em cima Preto embaixo Esquece, filho Tem por causa de uma cor só Boa tarde Boa tarde Nossa, hoje tem que entrar bom Pra pegar uma piscina, hein, mano Aí, chefe Obrigado, falou Tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube Felipe Andrade Felipe Andrade? Isso É nóis Obrigado, hein Fé, louco Que saudade de vocês Que eu não tava Salve, minha vida Salve, minha vida Forte, leal e sincero E aí, meu parceiro Boa Boa tarde, minha senhora Tudo bem com a senhora? Você tá bem? Você também Tô bem Oi, minha princesa Você... Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra fora E aí, tá fraco aí? Tá Tá muito fraco? Aê Acho que seu parceiro Tava esperando eu falar com ele Acho que seu parceiro Tava esperando eu falar com ele Vamos dar uns fraco aonde Vamos dar uns fraco aonde É monstro Mostra esse olhão aí Pra geral Ver, Théo Esse olhão bonito seu Fala Eu sou o Théo Théo, Théo, Théo Fala Meu olho é azul Pra vocês, invejoso Seus duros Fala Aí, deixa eu falar um bagulho pra vocês Esse cara tá louco pra sair no suco comigo Mas a gente não vai arrumar mais nada Fica bem invejoso Que esse cara louco O tiozinho sempre vê o Dono Graal Olha lá, o tiozinho Eu não vejo a pausa aqui E aí E aí E aí E aí E aí